E aí, né? Falou! O pai do Celsinho te falou. Aí, assim, ela pediu às 9 da manhã e saiu às 9 da noite. Isso é um grado. É. Depressou? Não, calar e gerar fogo com a piscina. Puta! Podia estar frio que ela entrava. Nossa. Fazendo um teste. Olha o tamanho daqueles sucrilhos ali, ó. Pensa de que? Olha o tamanho daqueles sucrilhos ali, ó. E aí, ó. Hum. Hum. Então a gente vai seguir ao Iki. Humm. Cê viu! Fica aguenta a.. A... 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 A. Não, mas não vai sair, é só teste Não é só teste Comer comida de gato, será que faz bem? Ah, faz Silvinho já comeu? Silvinho já comeu comida de cachorro, de gato? Mãe, eu quero a cansa de ocalde Não mete o louco aí Ele falou, ah, já vira ali na sacada Pãozinha é uma delícia, né? Nossa Nossa, é uma delícia mesmo Vai, corta pra mim, vai Tá tudo desse lado aí? E tudo no lado da Érica Tipo em cima Tá, Celsinha, põe comida de gato também E o Celsinha continua comendo Olha Olha o bicho É, eu não Olha o bicho Olha o bicho Carbó Celsinha Ai, pelo menos, pelo menos, pelo menos O diabo é o bicho? O diabo vai chegar? O diabo vai chegar? O diabo vai chegar? O diabo! O diabo é o diabo! Nossa, a bruxa! Abre um bocete assim, assim ó Não, assim ó Eu sabia que é diabo O diabo é o diabo Só um pecado Só um pecado Só um pecado Não é Tem ela só? O que foi, velhinha? A belote Pão Tadinha Os animais tão sofrendo Os animais tão sofrendo Tanto que a Lilica até fugiu de casa Uma deu baju, outra fugindo de casa Vamos ver se tiver isso aí O que será que tá acontecendo, né? O que será que tá acontecendo, né? É Bebinho Nossa, tá muito bom esse açaí Nossa, é Esse é dos melhores, viu? Tem aquela carinha, ela gosta Tem aquela pastirinha Não, depois que tomam um golinho de água, tá tudo certo, gente E aí elas Um pouquinho Mas o que a gente disse que eu sentei? Eu sentei Aí dói, ó Ó, Celcinho Pode estourar até os tipos Dependendo do espírito Você voar tão forte A pessoa... Comeu tudo, hein? Sai pra algum lugar Aquela pressão Comeu tudo, hein? Gostou? Tô Faz assim, então Aprovado A boca Aprovado É Isso É É